E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Macleito Osato e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Tô aqui em frente a Rio, Hans e Davidson, na Avenida das Américas, e vou mostrar pra vocês um local que eu cheguei a ver apartamento, alguns apartamentos, mais de uma vez, pra comprar, pra vir morar. Eu vou aqui pela pista lateral mesmo da Avenida das Américas, que aí eu vou devagarinho pra deixar o consumo de combustível lá em cima, lá em cima que eu falo, bem baixo, né? No caso, o quilômetro por litro é bastante alto, né? Pra rodar aí e ser feliz aí ao mesmo tempo aí, sem gastar muito dinheiro com o nosso eterno combustível fóssil. O nosso combustível fóssil e hidrocarbonetos, né? Que fala, sei lá, qual o nome correto. E aqui no Recreio, né? É uma parte que tem um comércio muito grande, tem bastante casas. Aqui é uma parte muito boa, né? Mas não seria aqui no Recreio. Aqui no Recreio eu vi, né? Na Avenida das Américas e Maia. Só que lá tem um problema muito sério. Eu vou ver aonde que é que entra. Eu acho que já passei da entrada. Se tiver a entrada da Avenida das Américas e Maia, eu vou entrar pra poder passar por lá também, pra mostrar pra vocês. Tanto lá quanto lá no Pontal. Lá no Pontal também. Eu me esqueci o nome do local lá no Pontal que fica lá. Tem vários prédios. E aí nós vamos ver, né? Dois locais, né? No caso, vou mostrar pra vocês que eu tava vendo, que eu tinha gostado, né? Pra ver coisas pra morar, né? Aqui, né? Caso eu não fosse embora do Rio, eu ia me mudar pra cá. Se um dia eu voltar pro Rio, eu volto pra cá, pra esse lugar. Pra um desses dois lugares. Talvez, né? Não sei, né? A Tim Maia nós descartamos por causa de um problema. Nós chegamos vinho. Aqui, ó. Ver coisas, mas a gente descobriu que todos os apartamentos, todos os prédios estão descascando tudo. Mas todos os prédios lá, cara, estão descascando a fachada, descascando, caindo pastilha. A gente olha assim, ah, por causa da umidade e tal, né? Mas aí se fosse por causa da umidade, seria os primeiros andares, né? Os primeiros andares ali, né? Em contato com o chão ali, mas não. Coberturas assim, né? Coberturas assim, dessa forma. Mas são os prédios ali da Avenida Tim Maia. Porque, né? A Avenida Tim Maia é uma rua de acesso, né? Tem outras ruas ali e tal. Que é uma das ruas que tem lá, né? Mas aí acaba sendo referência que foi a primeira rua a ter esses... A ter os prédios, né? Prédios bacanas, condomínio com estrutura, né? Com o ônibus levando as pessoas pro metrô lá da Barra, pra quem vai pro centro, sabe? Pegar o metrô na Barra, o metrô da Barra lá. Ônibus exclusivo só pra moradores do condomínio, né? Do prédio, né? Mas não era caro o condomínio. Não era caro. Aí aqui, ó. Centro de futebol do Zico. É aqui, ó. Vamos mostrar então lá. Vamos mostrar lá. Aí você entra aqui, como se fosse pro CFZ. Centro de futebol do Zico. O Zico é o Zico, o jogador mesmo, né? Ele tem um grande celeiro aqui de jogadores. Porque é tudo vendido, né? Tudo garoto, né? São vendidos tudo garoto, né? É uma fazendinha de jogadores. Que nem um falo, né? Aí você entra aqui direto. Primeiro, uma coisa que nós gostamos é esse acesso, né? Porque você ria aí a larga. Nós já vimos vídeo aí de você ria a larga daqui. Cara, sobre questão de um metro, um metro e meio de água. Pelo menos um metro aí, quando tem chuvas fortes, a larga. Aqui, né? Chega a um metro de altura. Você repara aí na parte de baixo aí desses muros. Como é que são todos cheios de lodo, essas coisas. Aqui, ó. Repara, isso tudo é a umidade aí dos alargamentos, né? E ali na frente, ali é uma pontezinha. Um acesso muito, cara, muito perigoso. Muito sinistro, muito apertado. Eu não gostei dos acessos. Aquela dia é uma rua vazia ali. Que eu falei assim, se eu morar aqui, eu for ali gravar vídeo. É uma rua vazia mesmo. É um beco que não tem saída. E não tem porta nem janela dos seus dois lados. Aqui que é o CFZ. Centro Futebol Z com o Campo Aia. É maneira, né? Aqui tem várias coisas. Escolas, tal. Aqui é um local legal. Um local legal. O problema é esse acesso aqui. Olha só bem que é ridículo isso daqui, né? Aqui sim, que é um caminhão que fazendo esse negócio aqui, festa passagem. Você não consegue ir. Essa ponte é muito pequenininha. Né? Só de uma mão. E aqui passei uma mão só. Que eu acho que deveria ser que nem ali no início, né? E aqui tá tendo muitas construções. Muitos condomínios. Sabe? É um local que merecia uma atenção melhor da prefeitura, né? Alagaramento aqui da via. Com duas faixas em cada sentido. Seria top aqui. É deixar o acesso muito mais fácil. Porque isso aqui realmente fica bem confuso o trânsito na hora do rush, né? Tem bastante comércio. Aqui tem um... Acho que a Timai é essa rua aqui. Acho que é essa aqui que é de maia. Aqui fizeram o canteiro, mas lá de lá eu uso como estacionamento, né? Aqui tem uma parte de negócio. Aqui foram uns prédios que a gente veio ver. A gente quase fechou em um. E se você... Aqui é a GoPro não vai dar pra vocês verem, né? Mas... Deixa eu ver. Paro num lugar sem árvore pra ver se vocês conseguem ver. Aqui vou parar na entrada do condomínio. Mas você reparar no prédio lá de cima... Do apartamento lá de cima, ó. Que dá pra vocês verem, ó. Tudo descascado lá, ó. A cobertura, cara. Tá vendo? Tudo descascado. A umidade. Não sei o que que tem aí. Né? É... A última vez que a gente veio aqui, embaixo estavam reformando. Reformando e já tá começando a criar o robolô. Mas em cima não. Lá em cima dá tudo descascado. Porque aí tem que... Sabe? Tem que... É onda carioca. Esse daqui mesmo que a gente chegou a vir ver. Apartamento aqui, ó. A gente quase comprou aqui, ó. Nesse onda carioca. Apartamentos bons. Grandes. Não eram caros na época. Não eram caros. Eu acho que hoje ainda não continua não sendo caros. Né? Não continua... Hoje em dia não continua... Continua não sendo caros. Né? Acho que nesse parque prêmio não. Antes do que... Esse aí era muito caro. Acho que esse daqui a gente chegou a ver também. Vim ver também. Apartamento. Esse wonderful. Nós chegamos a vir ver apartamento aqui também. Aí também tem lá muita coisa de descascado. Né? Tem o prédio ali do outro lado. Esse daqui tá todo remendado. Toda coisa, sabe? Eu não sei. Muita umidade. Aqui é o final da rua. Aqui no final da rua dá pra vir gravar uns vídeos aqui. Desmontar as coisas da moto. Pelo menos que ali tem jacaré. Eu acho que tem, né? Porque aqui jacaré é pagoado, né? Então todos os ricos devem ter jacaré. Mas ali acho que é só o mato mesmo. Daria pra ali gravar uns vídeos ali. Desmontar o motor da moto. Eu sempre olho as coisas assim nesses lugares assim. Pra ver se dá pra fazer umas paradas dessas. Vai fazer um vídeo trocando um retrovisor, né? Aí esse aqui, se não me engano, é esse aqui catimaia. Mas os prédios legais e tal. Mas tem esses problemas, sabe? Tem uns outros ali, na outra rua por trás. Vou mostrar pra vocês. A gente acabou que... Esse negócio que a gente veio ver os apartamentos, tal. Aí eu e o meu esposo, a gente veio assim... O lugar... A gente estava procurando coisa aqui no Rio, né? Por aqui. A rua tal. Um imóvel e tal. Um vizinho no mundo da rua. Aí vamos lá ver. A gente vinha ver a rua, andar, passear. Aí eu parava o carro. Ficava um pouquinho fora do carro, assim... Vendo a movimentação das pessoas. Investigando mesmo. Que nem investigador de investigação secretas. Investigando mesmo pra investigar. Pra ver como é que é o ambiente, né? Se é um ambiente que a gente vai gostar. Afinal, a gente está comprando. A gente não está alugando, né? A gente não está jogando dinheiro fora. Porque é o lugar de jogar dinheiro fora. Você não tem nenhum retorno nenhum. O financiamento... Você joga metade do dinheiro fora. Porque vai pro banco. Mas a outra metade você está... Investindo ali no imóvel pra você, né? Metade não, né? No início é 10%. Só que você não joga fora. Mas depois vai diminuindo ali a proporção... Né? Do negócio. Aí aqui é um condomínio de casa muito bacana. Esse riozinho acho aquele mesmo lá. Tá vendo? É meio assolhado. Agua Pará, né? Também. Isso eu não gostei. Esse aqui era um outro que a gente ia vir ver. A gente não gostou. Que a gente achou também interessante. A gente não gostou que era virado pra cá pra esse rio. Esse cheiro ruim. Imagina todo dia você sentindo esse cheiro. Né? Aqui quando a gente veio ver. Esse prédio aqui era novo. E já estava todo descascado. Mas estava em obra. E o prédio era novo. É novo esse prédio. Ela estava em obra. Mas aí eles concluíram a obra. Que está tudo pintadinho, afastadinho, bonitinho e tal. Né? Tá vendo? Esse são os ônibus, né? Frescão. Que te levam lá pro metrô. Esse é RG. A gente veio e veio aqui. A gente veio e veio. Aí depois... A gente não comprou e tal. Aí quando a gente veio ver um outro... A gente ia marcar pra vir um outro aqui? Não. Vamos lá. Talvez alguns anos depois, né? Uns dois anos depois. Já que... Já não era a primeira locação, né? Já usada. A gente viu tudo o negócio. Sabe? Tudo descascado. Eu falei assim... Caraca, Natália. Ainda bem que a gente não comprou. Porque ia ficar muito puto. Isso daqui, cara. Estava em estado lastimável. Isso daqui estava também em obra. Estava todo ferrado também. Mas está tudo pintadinho agora. Aí eu não sei se isso daí foi... É questão de alguma coisa do terreno. Mas o terreno ia ficar nos primeiros andares. Eu acredito que a umidade não iria subir. Né? Isso daqui está horrível. Vou até parar pra vocês verem. Isso daqui está horrível. Olha aí. Ali em cima ali. Cara. Sinistro. Aí assim... Pelo que eu entendo, a umidade ficaria apenas na parte de baixo. Em contato com o solo, né pessoal? Eu não sou engenheiro civil. Eu não sou mestre de obra. Não sou pedreiro. Mas... Essa é a minha concepção. Eu acho que a umidade não chegaria até em cima. Até lá na cobertura, né? Aí a gente ficava naquela. Pô. Será que esse negócio é umidade? Ou será que é material de má qualidade? Pô. Se é material de má qualidade... Aí esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui era o pior de todos, cara. Esse daqui é o pior de todos. Ainda está muita coisa ruim, ó. Muita coisa. Todos X ali. Tem umidade. Tem coisa. Aí aqui já estão pintando, ó. Eles lá em Maçada já estão o cara ali pintando ali. Mas aí era o pior de todos. E tinha apartamento aqui à venda. Acho que o apartamento que a gente ia ver era um naquele RG. E um seria nesse daqui. Que era machado. Era caro, hein? Era caro. Era caro. Essa ruazinha sai aonde? Não vou meter aí dentro, não. É. Não sai lugar nenhum, né? Seria bom ali morar aqui. Porque eu ia ali e podia fazer vídeo trocando retrovisor, trocando guidão ali. Sem problema nenhum. Você vê que o local é tranquilo. É maneiro. Gostei muito do local, do ambiente. Só esse negócio aí desses prédios aí. Desses negócios aí todos aí. Que tirou o estímulo da gente de querer morar aqui, né? E aquele cantinho ali que eu mostrei pra você que eu retornei ali. Pô, ele dava ali. Em cima do gramadinho ali. Dava pra parar ali. Aí eu falava, vou trocar o guidão. Pegar, botar o tripé, filmar ali e tal. Porque é poucas ferramentas que você usa. Né? 3, 4 ferramentas só. Um serviço rapidinho. Aí filmava. Aí fazer vídeo ali filmando pra falar alguma coisa sobre a moto. Com a moto parada assim com o tripé. Né? Assim, mostrando, filmando eu e a moto. É, daria pra fazer uns vídeos. Um local bacana. Você vê que é seguro, não tem ninguém. Né? Cheio de segurança. Partiu com óleo. Os caras já devem estar de olho em mim. Né? Mas o acesso ali. Eu não gostava do acesso. Né? Mas aí eu poderia me... A gente poderia fazer abaixo do sinal. Organizar alguma coisa assim pra que a prefeitura melhorasse aquele acesso ali. Resolvesse o problema de alagamento. Mas esse negócio dos prédios aí, esses descascados aí, eu não sei, né? Se é... Aí vocês aí que conhecem, que trabalham com isso, digam aí, né? Digam aí. O que que vocês acham aí? O que vocês acham, né? Pela experiência de vocês, né? O que vocês acreditam que seja, né? Se a umidade pode ir do solo até a cobertura de um prédio desse, grande, ou não. Ou é material de uma qualidade mesmo. Sei lá, né? Não sei. Aí digo aí vocês. Aí que vocês aí que vão... Que vão... Dizer... É... Que tem conhecimento na área, né? Que vão dizer aí o que que poderia ser, né? Quem sabe alguma coisa assim. Ah, não, mas foi só impermeabilização não feita e tal. Aí essas alvas aí que estão fazendo. E vão resolver, né? Já vai resolver aí. Pode ser que seja um local que voltem a entrar, né? É... Pra nossa lista de local pra morar no Rio de Janeiro. Caso eles resolvam voltar pro Rio, né? Quem sabe eu seja convidado aí pra ser um grande diretor do... Opa! Tava aí... Tava entrando dentro do trilho. Eu falei assim, se eu for tentar sair, vou acabar escorregando, não caindo. Então eu entrei no trilho, é isso aí. Aí vou ganhar milhões de reais e já vem morar por aqui, pô. Vou ter que vir morar no Rio e eu moro por aqui. Pensada. E aqui é uma escola. Mas essa escola aqui é caríssima. Caríssima. Aqui não dá Rio. Outra questão também que nos afugentou um pouco daqui da região. É que as escolas aqui no Recreio são caras. Sempre são caras. Muito caras. Comparado com o que a gente paga hoje, né? Mas hoje a gente paga uma conta que não existe, né? Porque o meu filho tá na escola desde os quatro meses de idade. Então... Ele tem um certo desconto, né? Que ninguém consegue, né? Ele paga muito menos que todos os outros por conta disso, né? Ainda mais porque tem a irmã que estuda lá também. Minha filha também desde bebezinha. Desde filhotinha. Lá também. Quer dizer... Os dois pagam muito pouco, hein? Minha salidade é uma coisa que a gente não encontra em nenhuma escola do mundo. Vai encontrar isso. Eles contam como... Tio, tal... A dona da escola gostava muito deles. Eu gosto muito deles, tal... Eu não passo para o cantinho. Se eu passo aqui no cantinho do quebra-mola, que é mais baixo. Eu não passo naquele pedacinho ali, não. Porque eu tenho medo de fazer merda. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pegar a Avenida dos Américos aqui. Vou pegar a pista central. Para mostrar para vocês o outro local lá do Pontal. Achei, não sei o que lá do Pontal. Esqueci o nome, cara. Pontal Oceânico. É uma espécie de um... Um bairro dentro do bairro Pontal. Tem um monte de condomínio. E é muito legal. Muito legal. Muito legal lá. Você poderia arrumar emprego de vendedor da Chavanevinha a pé. Valeu. Eu vou pegar a pista central ali da Avenida dos Américos. E é na Avenida dos Américos lá mais lá para frente. Eu já volto. Né, pessoal? Ali é o que eu falei para pegar a pista central. Só que em frente eu recriei o shopping, né? Que aqui a gente vai pegar o viaduto, né? Que vai lá para... Agora, para a região de Guaratiba, Barra de Guaratiba, né? Para pegar o viaduto aqui, que aqui é um... Podemos dizer que é um pedaço meio estrada da Avenida das Américas. Que o acesso desse local é por aqui ou lá pela praia. Pela praia tem que pegar uma ruazinha que vocês depois vão ver também. É, acho que seria a praia da Macumba ali, a praia do Pontal, não sei. Aí, aqui você vai pegar, vai direto e tem um retorno ali na frente para quem é do outro lado, né? Meio que margeando essa pedra aí, ó. Esse morro aí. É ali, aqueles prédios lá na frente ali que vocês não devem estar vendo. O acesso é bem afastado, mas perto também com o tempo, né? Porque como vocês veem, né? É um pedaço bem curto, né? Bem pequeno, né? Não é... Não é que já é afastado, mas é longo e tal. De carro é um... Dois suspiros. Né? De carro é dois peitos, podemos dizer. Né? Então, é um local afastado e próximo ao mesmo tempo. Não dá pra você ir a pé. Né? Mas daria pra você ir de bike, de bicicleta? Não daria. Mas é mais seguro você ir de carro, de Uber. De Uber vai dar a corrida mínima, praticamente, né? Então, foi mais barato você pegar Uber do que você pagar passagem de ônibus, pra você vir de ônibus. Apesar que ali os condomínios têm aquele ônibus. Esses condomínios por aqui, tudo tem aqueles ônibus executivos, né? Que te levam até o metrô da Barra, até ali o shopping. Eles fazem conta, né? Deve fazer nos shoppings e, no caso, no recreio shopping. Deve fazer no barra shopping e lá no metrô da Barra. Ah, é que logo aqui na frente tem um retorno. Eu tô falando com vocês e passei do retorno. Não, é de ponta do ponto. Ah, ele tem até um L ponto ali, viu? Ah, é ponta oceânico ali, ó. Ponta oceânico. Ó, ponta o oceânico. É ali, ponta o oceânico, o nome do lugar. Aí você pega esse retorno aqui, né? Pra passar porquê da pista lá do outro lado. Eu acerto, se eu acerto, a curva é muito fechada e perigosa, tá, pessoal? Não faça um rápido de carro, muito menos de moto. A curva do acesso é um acesso bem ruimzinho ali, pra dentro do ponta oceânico. É um acesso bem ruimzinho. Tem que fazer o retorno ali direitinho. O certo é você entrar aqui e depois entrar na pista do meio, né? Mas são poucos que fazem isso. O pessoal desse carro aí, desse Queen de Outsider. Será que o cara deve achar que o carro dele é off-road? O cara tem esse adesivo escrito Outsider. E a entrada é logo ali na frente. Tem essa baia aqui, que não é a pista de desaceleração pra você entrar. É bem aqui, ó. Aqui é a baia do ônibus. Ó, o retorno é bem aqui. Então vem um carro rápido atrás de você, pá, chutado. O cara passa literalmente por cima de você pra você frear, pra você entrar aqui, né? É um local que é muito maneiro, cara. Pô, não são caros os imóveis aqui. Te digo que são mais baratos do que lá onde eu moro, Vila da Penha. Tanto que a gente já tava fazendo a conta de vender, sei lá, compraria aqui. E aí aqui daqui a pouco estão subindo mais prédios, né? Tem esse condomíniozinho de casa aqui. Que devia ser mais antigo que os prédios, provavelmente. E aí, pessoal, a bateria da câmera acabou bem ali no... Bem ali no... Bem ali atrás. Eu escutei naquele muro lá. Então já parei aqui, puff, parei, né? Pra poder trocar a bateria e continuar filmando aqui pra vocês, né? Ainda bem que eu trouxe a outra bateria reserva, a outra bateria. Depois eu vou ver se a... Com essa configuração... É... Ficou... A bateria tá durando mais ou menos tempo, né? Vamos lá, então. Continuando aqui, né? A entrada aqui que eu ainda tava falando. E aqui tem que ter... Nessa rua tem uns prédios. Tem uns prédios muito bacaninhos. Que é o prédio que a gente ia via nessa rua aqui. Aí tem um comércio bacana. Só tem pouca vaga pra estacionar, né? Aí visita tá ferrada, né? Visita tá... Ferrada aqui pra vocês receberem visita. Poucas vagas pra estacionar. Não precisa de tudo espaço de árvore. Que nem uma árvore tem, né? É... Ela não pode deixar... É... É... Mais vagas pra estacionar aqui, né? Mais espaço. Porque a quantidade de prédios e apartamentos que tem aqui... Isso aqui não dá pra nada, né? Pra visita nenhuma, né? E os prédios aqui não tem vaga pra visitante. Ah, aqui é um lançamento novo, ó. É um lançamento novo. Esse prédio aqui chegando... Vim ver aqui, ó. Aqui, você vê? Esse prédio aqui é de antigo. Né? Ele é até mais velho que alguns daqueles lá da... T-Mai que já estão apresentando um problema. Isso aqui não tem, ó. Não tem negócio de descascar nem nada, ó. E aqui você tá bem pertinho do mar. Literalmente pertinho do mar, né? Depois vocês vão ver. Esse outro aqui, né? Esses outros aqui eram mais caros. Mas tem bastante lojas, né? Bastante coisas aí, ó. Aqui esse condomínio de casa. Pra acertar a orelha, porque a orelha tá meio torta. Um capacete. Tá um boa pessoa, tricolor ali. Aqui também, ó. Esse prédio aqui deve ter uns 5 anos de construído. Ó. 5 anos, 10 anos, sei lá. Mais ou menos de construído que tem, ó. Tudo direitinho, tá? Tudo da mesma forma. A gente gostou muito daqui. Os apartamentos são pequenos, né? São de 3 quartos, mas, né? São pequenos. E você tem direito a apenas uma vaga. O cara fazendo merda. Mas eu retorno aqui direitinho, cara. Pô, negócio aí maneiro, pô. Ali tem uma pracinha legal que foi até parar a moto ali pra tirar as fotos, né? Porque é uma pista de caminhada e tal. Fizendo. Esses prédios aqui são muito bacanas, cara. São pequenos, não são grandes. São pequenos. De 3 quartos e só uma vaga. E aqui era mó zona. Gosto de moto. Aí um dizia que dava pra botar moto. Mas a segurança da portaria dizia que não dava pra botar moto. É meio zoneado. Meio bagunçado, né? Isso daí é uma zona que eu preciso de duas vagas. Ou uma vaga a vez. É uma vaga comprida pra botar a moto assim, atravessadinha. E o carro atrás, né? O meu carro aí não é comprido, né? Aí eu fiz ideia, né? Mas é um lugar... Gostamos bastante aqui. Gostamos bastante daqui. Sabe? O lugar pra você ver que é seguro pra você andar, pra caminhar, né? Aqui dentro, né? Cheio de segurança ali. Esse daqui acho que foi o que a gente mais gostou. E aqui tá fantasia tom. Se a gente tá parado ou vai andar? Mas, cara, vale a pena. Porque o local, como vocês estão vendo aí, é muito maneiro o local. Então, é bem seguro. Tranquilo pra você vir, andar sua caminhada. Tem um parquinho ali. Só que o parquinho fica no sol, né? É complicado demais, né? Parquinho pra cá. E depois a gente vai lá no final de novo. Que eu vou pegar a rua que sai lá na paradinha. Não, a gente corta por fora ali. Aqui que eu falei. Que pra cá não tem nada, né? Tem esses terrenos vazios aí, né? Que em breve eles devem lançar alguma coisa. Mas... É... Aqui tem um parquinho. O pessoal vem caminhar, vem fazer exercício. Tem aqueles negócios... O parquinho aí de criança. Vou até parar aqui pra tirar uma fotinho. De fotinho da moto. É, pessoal. Aqui que eu falei pra você. Tem esse parquinho aqui que é muito maneiro. Pra você vir. Tem o pessoal aí com os filhos e tal. Não sei o que. Né? Até umas arvorezinhas aí bacanas. Negócio muito maneiro. Aqui é o lugar que eu recomendo você vir. Aqui. No rio tem um canteiro. Tem um pessoalzinho ali. E vamos lá. Né? Aqui é um lugar maneiro. Eu vou mostrar pra vocês ali o caminho. Né? Como é que aqui... Nesse pontal oceânico. Como é que é... Como é que é perto do... Da praia. Eu só não sei se é praia do pontal ou praia da macumba. Que aqui é perto. Mas vamos pegar a estradinha lá pra mostrar pra vocês. Aqui você dá uma volta ali. Ali tem uma coisa ali da Sendai ali. Aqui tem um monte de borboletinha. É tipo aquelas da Sendai Amazônica. Mas a quantidade nem se compara, né? Aqui, ó. O parque é muito maneiro. Aqui é um... Não sei se é terreno aí. Um negócio da Sendai, ó. Estação Levantória Pontal Oceânico. Aqui é muito legal. Tem uma quadrinha aqui de... Coisa de praia, né? Vôlei de praia. E tem uma quadrinha multiuso, né? Que é futebol. Bom, só tem uma cesta de basquete. Que é os vândalos. Tem tudo quanto é lugar, né? Muito legal aqui. Muito maneiro. O pessoal fazendo ali... Tá este show. Sei lá. Esse negócio pra gente... Meditação. Muito maneiro. Ah, aqui vamos entrar aqui de novo. E lá no final. Mas vamos isso. Dobrar que eu acho que vai pra onde vai pra praia. Vamos ver onde vai sair. Então vou passar aqui mais rápido que eu já mostrei pra vocês. Né? Então... Passar mais rápido. Aqui a câmera está na posição certa. Agora vamos lá. Casa do Pontal e Praias. Casa do Pontal é uma coisa... Institucional que tem aqui. Vai ter um negócio de eventos. E tem muito... Como vocês podem ver, né? Tem muito terreno pra construir muito condomínio ainda. Isso aqui vai ficar um dano de complexo de condomínio. Aqui é assim mesmo. É uma pontezinha sinistrinha. Tem coisa de longe, ó. Boa de barra ainda. Aqui, ó. Pontezinha sinistrinha. Parece que tinha um jacarezinha ali dentro. Tem um ponto de ônibus aqui. Esse aqui é o que eu acho que é o estado do Pontal. Sei lá. Eu não sei. Eu coloco o nome na tela aí pra vocês verem. Tem uma estradinha aqui. Dá pra você ir de bicicleta pra praia. Provavelmente aquele cara de bike ali tá vindo ali do condomínio. Que tinha um cara ali de... Acho que era ele que tava ali. Então tava tirando as fotos ali naquele lugar. Ele pegou ali no condomínio. Ah, e vocês tão me conhecendo. Tô me conhecendo. É, tô conhecendo aonde eu queria morar aqui no Rio de Janeiro. Um de lugares aqui na região que pode servir de base aí pra quem não é do Rio. Ou até pra quem é do Rio e não conhece, né? Essa estradinha aqui é gostosa. Pra você pegar assim, ó. Pra você pegar uma bike aqui. Parque. E o cara tava de bike ali. Né? De bicicleta indo pra praia. Dá umas pedaladas. Aí chega lá na praia. Dá descansada, relaxada. Dá um mergulho. Depois volta pedalando. Ó, pedala. Pedala pelo lado. Pedala. Pedala. Ali é um condomínio, eu acho que de casas. Mansões, né? Não é verdade? Aqui tem um comércio. Ih, aqui tem um lugar aqui que vende um espirão de peixe. Algumas coisas aqui. Um restaurante. Não sei se é aqui ou do outro lado desse morro. Aqui tem. Quando eu falo morro aqui, é morro. Morro mesmo, né? Montanha. Floresta. Que é pro lado do... É... Ali é... Guaratiba. Pedra de Guaratiba. Barra de Guaratiba. Não é pertinho da praia assim pra você ver. Não dá pra vir a pé. Mas de bike aqui é tranquilo por esse caminho. Tô falando. É um exercício que você faz pra ir e pra voltar. Né? Tu faz. Aí chegando lá, tu... Tu tá aquela relaxada, dá um mergulho e depois volta pra pedalando. Taca, 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 taca. Passando umas marchas. Uhul. Adrenalina. Até mais rápido que eu tô aqui. Tu vem. De bike. Pá. Ah, tem a moça aí que vem correndo aí. Mas aí vem, vai correndo pra praia. É um bom Cooper. Eu vou ver se eu consigo traçar na hora que eu estiver editando o vídeo. Eu escutar isso aí que eu tô dizendo. Consiga traçar o caminho do Momex, né? O quanto que daria. Pra até a praia. E aqui é onde você vai, o trevo que você vai pra ali no Grumari. Tá fechado? Tá aberto. Então vamos pular de lá. Ali é a praia do Pontal, né? Aqui na prainha. Pra você ver a praia ali, ó. Pontal. Bem ali, rapidinho, tá na praia. Beleza, pessoal? Boa, vou encerrar o vídeo por aqui. Nem sei por que eu entrei ali. Se eu vou ali no Minas do Roncador. E já volto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguir ali nas redes sociais, né? O estragão tá passando ali na tela. E as demais redes sociais vão estar na descrição do vídeo. E... Não se esqueça de dar o like aí. Terceiro seu comentário se você achou o local bacana. Se você conhece aqui bem, diga aí. Vamos formar um bate-papo aí gostoso aí sobre esse negócio. Espero que vocês tenham gostado aí de ver os locais pra onde eu tava interessado em morar. Caso eu continuasse no Rio de Janeiro. Dê o like aí se gostou. Se você não gostou, dê o deslike, né? Sei lá, né? Vê se não gostou, né? Não gosta de saber as coisas que tem lá em cidade, né? Sei lá. Valeu? E é isso aí, pessoal. Obrigado a assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Vou entrar aqui só pra olhar o marco. Vou voltar pra casa. Vocês sabem que eu sou pão duro, né? Eu não gosto de gastar dinheiro. Tá tendo uma obra aí, ó. Eu não gosto de gastar dinheiro com comida, né? Então, tô aqui pra casa. E é. Aqui tá obra, né? Teve o deslizamento aqui. Mas dá pra ver aqui, ó. Espero que eles aproveitem e já façam já um pratorzinho, né? Maneiro. Bela paisagem. Maneiro. Maneiro. Vamos lá.